Música São 100 metros de uma intervenção artística que trouxe vida ao bairro Campo Grande, em Jacarei. O mural Em Busca da Liberdade, narrativas afro-urbanas, foi desenvolvido pela sociedade civil em parceria com a Fundação Cultural, através de uma emenda parlamentar no valor de 100 mil reais da deputada estadual Leci Brandão. O mural fica localizado no muro das escolas EMEF, professora Adélia Monteiro Bispo e da escola José Simplício. Então cada muro tem uma identidade específica de um artista que trabalhou com um pouco do que a gente levou para eles, que na verdade a temática era Em Busca da Liberdade, que usou o livro da Andressa Capuzzi, que é uma historiadora da cidade, que conta muito a história desse território. Então o que foi retratado no muro foi um pouco do que ela trouxe para esses artistas e contemplou. Um grande mural e um presente para essa comunidade aqui do Campo Grande, Jardim do Vale e do entorno. Ao todo, 16 artistas participaram do projeto, entregando 17 murais. José Alves, conhecido como Neto, é de São José dos Campos e contribuiu para o mural, trazendo uma pintura que retrata um símbolo de quem lutou pelos direitos, de quem não tinha voz. A escolha foi de uma menina atrás de uma grade, que significa que as crianças hoje em dia não têm muita liberdade, né? Pesquisar mais, aí eu fui me interessando pelas crianças mesmo. Não é que nem antigamente, antigamente você tinha mais liberdade, brincava mais. Hoje em dia eles estão muito presos no computador, essas coisas, eu queria mostrar essa parte. A segunda ideia foi mostrar quem batalhou pela consciência negra em si, né? Que eu escolhi o Martin Luther King inicial. Tem vários, mas o que eu me identifiquei mais foi sobre o Martin Luther King. Quem vive no bairro conta que a arte serve como inspiração para toda a comunidade. A comunidade só tem a agradecer, tá? Estou muito feliz com todo esse processo de transformação no bairro, né? Dos nossos muros, principalmente os muros da escola e tal. E cada arte que eles trouxeram, que está representada no muro aqui, as pessoas passam e ficam admirando, né? Muitas vezes, está vendo uma criança desenhada lendo um livro e tal, isso representa muito para a nossa comunidade. E familiar, no ambiente familiar, entendeu? Então são obras que trazem muita reflexão para a nossa comunidade. O trabalho realizado faz com que as ruas do bairro se tornem grandes galerias de arte e, além da interação com o trabalho de artistas de todo o Brasil, ele é um incentivo para que a comunidade tenha motivos para sonhar diariamente. Música 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 Música